Olá, essa é uma leitura coletiva financeira semanal. Se não ressoar com você, solte para o Universo. Para agendar uma consulta comigo, o link está na bio ou fixado no comentário. Sempre busque o crescimento financeiro, sólido e duradouro. A carta da árvore simboliza estabilidade e prosperidade. Cultive suas finanças de forma cuidadosa, como uma árvore que se fortalece com raízes profundas. Os trevos representam a sorte e as oportunidades que estão ao seu redor. Esteja atento aos sinais do Universo e aproveite a chance que surgem em seu caminho. A Lua destaca a importância da intuição e da intenção clara em suas finanças. Confie em sua intuição para tomar decisões financeiras sábias e defina metas claras para alcançar a prosperidade desejada. A carta do cachorro traz a mensagem de Lealdade e trabalho em equipe. Busque parcerias financeiras confiáveis e esteja disposto a colaborar com os outros em Busca de objetivos comuns.